A CIDADE NO BRASIL 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 Então manter essas coisas é perigoso e caro. Quanto mais rápido a gente removê-las da minha nave, melhor. A CIDADE NO BRASIL Mantenha esses colonos longe do meu arsenal. Isso vai acabar em desastre. A CIDADE NO BRASIL Já ouvi muito falar do senhor, comandante. A supremacia sempre retratou o senhor como um criminoso, um terrorista. Mas o senhor é mais do que isso. Bem, na situação que a supremacia está, alguém tem que defender o povo. E com certeza não vai ser o Mengeski. Parece que o imperador não está nem aí. Os meus homens em Ágria e as populações desabrigadas de todo o setor fugiram para um abrigo de refugiados em Meinhof. Há relatos de violência e doenças se alastrando pelos campos, mas o imperador não fez nada. Eu vou verificar, doutora. Eu me senti bem resgatando esses caras. Mas milhões de pessoas por lá ainda precisam de ajuda. Nós não podemos estar em todo lugar ao mesmo tempo. O importante é que a gente dê o exemplo e traga esperança. Cada vez que ajudamos os necessitados, estamos dando um passo para um futuro melhor. Eu sei, Matt. Mas já se passaram quatro anos e ainda não estamos próximos de derrubar Mengeski. E agora com os Ergs na parada? O futuro melhor precisa chegar logo aqui, senão não vai sobrar ninguém para ver. E agora com os Ergs na parada?